Música Voltamos ao vivo no 6 Horas Notícias com imagens do trânsito lá na avenida Constantinoneri com a rua Pedro Teixeira Lá na zona centro-oeste de Manaus, ali naquela área do Dom Pedro, olha só gente, o trânsito já começa a ficar pesado, viu? Chega assim próximo das 7 horas da manhã, o trânsito já começa a ficar pesado, então corre aí, quem ainda não saiu de casa Olha pessoal, o pedestre aí, diferente do que a gente mostrou naquele dia, tá aguardando aí na faixa O problema é que motorista, tem motorista que não para, né? É complicado Eu vou agora para a previsão do tempo, vamos saber se vai chover, vai fazer sol, tem feito um calorão aqui em Manaus esses dias, né? Vamos ver como é que vai ficar aí Tempo nublado aqui em Manaus, mínima 24, máxima 33 graus Em Barcelos tem chuva, meu povo, mínima 23, máxima 33 graus Em Jutaí, tempo nublado também, que nem na capital, mínima 23, máxima 34 graus E em Apuí, tempo nublado também, mínima 21, máxima 35 graus Olha, tinha um monumento que ficava ali na Praça Tenreiro Aranha, no centro de Manaus, vocês lembram dele? Ele foi tirado lá daquela área do centro de Manaus, está sendo remontado na Praça Adalberto Vale E essa mudança faz parte aí do programa municipal, qual é o programa? Restauração da história, né? Do centro de Manaus Vamos ver na reportagem Os lugares e monumentos históricos da cidade, como o Porto de Manaus, o Mercado Adolfo Lisboa e a abertura dos portos do Largo de São Sebastião São monumentos e arquiteturas cuidadas para que mantenham a história da cidade Agora chegou a vez do Pavilhão Universal Eu acredito que é fundamental para a identidade de um povo ter suas referências históricas, fundamentalmente Faz parte da nossa identidade E ele, de certa forma, tem esse aspecto, ainda que seja um elemento de pequeno formato O Pavilhão faz parte da memória de uma época que começa na Revolução Industrial do século XIX Na Praça 15 de Novembro e que estava na Praça Terreiro Aranha O Pavilhão Universal passou um bom tempo aqui nessa praça conhecida como Terreiro Aranha Que, na verdade, o nome dela é Praça Tamandaré Bom, sai daqui o monumento e atravessa a rua para ir para o outro lado Porque a história tem que continuar Agora a arquitetura de ferro e vidro vai para a Praça Adalberto Vale Que fica do outro lado da rua O local está sendo escavado, soldado e pintado Para fixar as bases de sustentação do monumento No espaço, também irá funcionar um serviço importante As raízes do Monumento Universal estão sendo fincadas aqui na Praça Adalberto Vale Aí as pessoas que passaram por essa área, além de ver a beleza do monumento Também vai contar com um atendimento muito importante Que é o do Centro de Atendimento ao Turista Que passa aqui na nossa região A nova praça deve ficar pronta até o próximo mês de novembro Ele começa a completar um circuito histórico da cidade A beleza de um povo segue sendo restaurada Para que as futuras gerações possam conhecer a história pessoalmente E não só em livros Olha gente, os ensaios fotográficos com as mães e com os bebês Têm se tornado febre em todo o Brasil E a gente vai mostrar agora um projeto bem bacana De ensaio fotográfico com as mães e os bebês Simulando um banho de banheira com leite materno Que curioso, hein? Vamos ver na reportagem? O aleitamento é essencial para o desenvolvimento do bebê É uma fase importante E a mãe se preocupa em garantir o melhor para o filho Nessa fase é comum a produção de books de fotos Para os filhos terem de lembrança quando crescerem Mas o estilo vem chamando a atenção É um ensaio que faz o bebê mergulhar em leite O Levi é o primeiro filho da Gisele Mas essa não é a primeira sessão de fotos dele A mamãe registra tudo desde a gestação Quando eu descobri que eu estava grávida Eu fiquei super feliz e realmente faz parte do enxoval A gente quer todos os cliques, todos os momentos Da nossa gravidez e da espera desse bebê A Paula é fotógrafa há quatro anos Já fez books de mais de 400 crianças Ela cria um cenário para deixar as crianças mais próximas da mãe Simula um banho com leite Antes de começar a sessão, prepara a banheira com água E mistura com o leite Para dar cor e consistência na água Para a fotógrafa, esse é um momento muito desejado pelas gestantes Ela descobre que está grávida e a primeira coisa que elas fazem é pensar nas fotos de recém-nascida Esse é o momento que eterniza a relação do bebê com a mãe nos primeiros meses de vida E para a mamãe, esse é o momento inesquecível Toda mamãe gosta de registrar os momentos que tem com o seu bebê E também toda a evolução dele Desde quando nasceu E essa evolução não para, né? É contínua É contínua Adorei aí a materinha da Samara Agora eu vou falar de futebol Porque tem sido uma semana bem movimentada aí para o Manaus Os ingressos já estão quase esgotados Domingo tem jogo de volta na Arena da Amazônia Com certeza com casa lotada E por falar em casa lotada Essa questão da numeração aí, da quantidade dos ingressos Tem criado uma polêmica aqui Quem conta pra gente ao vivo é a Bárbara Mitoso É isso mesmo, Bárbara? É isso mesmo, Mariana O Manaus Futebol Clube está tendo aí uma semana agitada Depois de jogar lá em Santa Catarina No último domingo, né? Dia 11 Contra o Brusque E ter empatado aí 2x2 Eles já estão em Manaus E já treinaram ontem, viu? Essa semana vai ser de intenso treino mesmo Para poder garantir essa vitória Na final do Campeonato Brasileiro da Série D E os ingressos realmente, Mariana Estão aí com uma polêmica, viu? Porque o Ministério Público do Amazonas Fez aí uma ação civil pública, né? Na Justiça contra o Manaus Para justamente eles colocarem a numeração Dos assentos no ingresso Segundo o Ministério Público Eles já haviam entrado em contato com o clube Para fazer esse pedido Só que o clube tinha falado que seria inviável, né? Mas o Ministério Público insistiu E abriu aí essa ação civil pública E agora eles vão ser obrigados a colocar esse número Do assento no ingresso Segundo o Ministério Isso é para poder garantir ao torcedor Ao consumidor Que ele tenha o seu assento garantido Para poder assistir o jogo Agora, falando da venda dos ingressos, Mariana Já está praticamente esgotado, viu? Já não tem quase nada O ingresso que está aí a R$ 60,00 a inteira R$ 30,00 a meia Ainda tem o ingresso VIP De R$ 200,00 inteira e R$ 100,00 a meia Esse ingresso VIP aí é uma novidade Vai ter toda uma regalia aí Para quem comprar esse ingresso Inclusive um tururi aí do Manaus Futebol Clube Realmente esse jogo vai ser um jogo histórico Já é um jogo histórico Mesmo antes de acontecer, né Mariana? Volto com você ao estúdio Obrigada, Bárbara É um jogo histórico, sim A gente espera que o futebol amazonês Continue assim com a arena lotada Sempre com ingressos a preços acessíveis Para que a população possa ir de fato Vou mostrar as fotos dos meus telespectadores Para encerrar o programa de hoje Porque muita gente está mandando Que linda! Quem é, Manu? Dona Maria lá da Redenção Beijo, Dona Maria Obrigada pela companhia Quem é? João Henrique do Iranduba Olha, botou até o nomezinho ali Beleza? Vamos levantar dessa cama? Está na hora, hein João? Michael do Novo Aleixo Malhando Eu queria ter essa disposição de manhã cedo Um beijo para você Josiane do Monte das Oliveiras Um beijo para você, Josi Também do Monte das Oliveiras A Alicia Toda bonitinha A filha da Josi Um beijo, amor O Miguel lá da BR-174 Todo fartado aí do Colégio da Polícia Militar Que lindo assistindo a gente Já vai chegar muito bem informado, né? Um beijo O Cauã e a Sofia do Coroado Já com a gente de fundo ali O governador dando entrevista Obrigada pela companhia, meninos O Luiz do São Lucas Olha que charme o Luiz Adorei, Lulu Belezinha para você Um beijo para você Eu vou me despedindo Mostrando o restante das fotos de hoje Dos nossos telespectadores Olha aí o nosso telespectador Que manda todo dia Porque tem muita gente aí mandando Que bom Eu agradeço pela sua companhia Um ótimo dia para você E amanhã às 6 em ponto ao vivo Eu te espero aqui Até lá Vivo para você Que ainda não saiu de casa Conferir como é que está o trânsito Lá naquela área da cidade Principal ou avenida De acesso ao centro de Manaus Um grande abraço, gente Eu te espero amanhã, hein? Até lá E amanhã às 6 em ponto ao vivo